do legado filantrópico do nosso fundador. É, pois, com o maior gosto, que saúdo a presença do Presidente da Comunidade de Santo Egídio, Marco Impagliazzo, instituição que tanto personifica o espírito do bem comum e de âmbito global que sempre caracterizou Calusco Gulbenkian. Com efeito, a Comunidade de Santo Egídio dedica a sua ação aos mais pobres e procura promover a paz e o diálogo interreligioso contra a resignação e o fatalismo com uma postura otimista de construção da possibilidade de uma solução. Entre cerca de 60 nomeações recebidas pelo júri, esta foi a instituição que melhor procurou defender os valores da condição humana na perspectiva da sociedade civil. Como afirma Marco Impagliazzo, colocamos a questão humana sempre em primeiro lugar. Felicito, por isso, o júri do Prémio e o seu Presidente, Dr. Jorge Sampaio, pela sugestão que apresentaram ao Conselho de Administração da Fundação.